Tá aí ó, ei caramba, caiu, não é das mais monstruosamente monstra não, mas já é das grandes, quer dizer, é das grandonas né, mas olha lá, ah galera, já vou fazer o frito de hoje, queira me desculpar, mas essa aqui vai para a vida, tem uma frigideira lá em casa chamada vida, brincadeiras à parte, essa aqui, vou almoçar ela galera, agora vamos lá, vamos ver se a gente consegue encontrar uma para de fato botar na régua né, já deu uma aumentada no tamanho, bora lá, continuando o vídeo aí, vamos ver se a gente encontra uma maior.